São Leopoldo lançou ontem a Semana do Diabetes. O primeiro andar da prefeitura estava repleto de atividades que vão desde a alimentação até os testes de glicose. Atualmente, cerca de 700 pessoas com a doença estão cadastradas na Rede Municipal de Saúde da cidade. Os medicamentos para controle são fornecidos de forma gratuita e os pacientes recebem acompanhamento constante. Mas muitas pessoas ainda não sabem como a doença se desenvolve. Nem qual tratamento específico para cada tipo de diabetes. A Secretaria de Saúde de São Leopoldo, então, lançou a campanha de prevenção ao diabetes para estimular as pessoas na busca por informação e tratamento. Nós temos dois grandes objetivos, que é sensibilizar para a prevenção do diabetes, com orientações nutricionais, com atividade física, com controle de glicemia, que é a glicose do sangue, controle da pressão arterial e também o tratamento adequado, que é o uso regular de insulina, na dose correta e com a medicação correta também. No dia 14 é o Dia Mundial do Diabetes. Nós vamos fazer uma atividade da Blitz da Saúde que vai ser temática, focada no diabetes. E durante a semana, nas unidades de saúde, também nós vamos estar ofertando os mesmos serviços, orientações nutricionais, verificação de pressão e glicose arterial, para a detecção de novos, de potenciais pacientes ou de novos pacientes diabéticos. E para os pacientes que já são diabéticos, as orientações adequadas. Denise é mãe da pequena Crisia de 7 anos. Aos 3, ela teve os primeiros sintomas. A menina já tinha contato e cuidados com a doença por conta de um amiguinho que era diabético. A mãe nunca imaginou que a própria filha pudesse desenvolver a doença. E só percebeu após pedir que a mãe do menino realizasse o teste glicêmico na Crisia. Crisia estava ótima, estava brincando com um amiguinho dela, estava super bem. Aí a mãe dele tomou, fez o valorzinho e estava em 568. Só que eu era leiga, não sabia o que queria dizer esse valor. Liguei para a pediatra e disse, olha, está acontecendo isso, isso e aquilo. O que a gente faz? E aí a pediatra disse, olha, estou mandando urgente já a ambulância para vocês. Como ela tinha um amiguinho, então não tinha problema nenhum. Para ela foi assim, ter o amiguinho com diabetes, foi assim, que bom, eu tenho igual o meu amiguinho. Eu tenho diabetes igual esse meu amiguinho. Ficou mais fácil de aprender. Ficou mais fácil. Então ela se sentiu super tranquila, ela se sentiu mais uma para ajudar, para estar do lado desse amigo. Convivendo desde os seis anos de idade com a diabetes, Fabiana vê um grande avanço em relação à detecção e cuidados com a doença. Eu sou diabética há 33 anos já. E quando eu descobri, a gente não tinha nem todos os recursos que hoje tem para a gente ter um controle para a glicemia. Na época que eu descobri, por exemplo, para a gente medir quanto estava a glicose, que a gente tinha que ter esse controle, eram umas fitinhas que tu tinha que usar na urina. E hoje já tem aparelhinhos que em quatro segundos já te dá o resultado que está a tua glicemia no sangue. Ela, que faz parte da Associação de Diabetes em São Leopoldo, acredita que a informação e a prevenção podem fazer toda a diferença na vida de pacientes e pessoas que não possuem a doença. Os maiores cuidados é realmente o controle da glicemia e da alimentação. Que muitas vezes você pode fazer um teste e está a 90 e daqui a pouco você vai comer um pãozinho e vai para 300 e pouco. Então o controle na alimentação é o principal. A gente tem em torno de 1.200 pacientes que retiram insulina todo mês na farmácia municipal. A Semana do Diabetes em São Leopoldo segue até o final da semana. Mas você que está aí em casa também pode procurar uma unidade de saúde na sua cidade e realizar o teste. É simples e rápido. E se conhece alguém que convive com a doença, a informação ainda é o melhor caminho. A palavra diabetes assusta muito a gente. Hoje em dia a gente olha as outras mães que recém estão começando e realmente a gente tenta dar um apoio, mostrar que não é esse bicho de sete cabeças. A gente só tem que controlar.